Gato Galáctico em... Regras de Conduta para Dentro de Casa E aí, Luna? Que tal se a gente jogasse futebol aqui na Mansão Miau? Aqui dentro da Mansão Miau? É, ué! Vai ser divertido! Ai, não, Rony! Eu acho que não é uma boa ideia! Ué, por quê? A gente pode acabar quebrando algo! É melhor a gente jogar lá fora! Luna, deixa de ser estraga-prazeres! Vai! Vamos jogar! Vai ser divertido! Ou por acaso você está com medo de perder? Medo de perder? É! Tá, Rony! Vamos jogar logo! Vai! Legal! Ok! Tá pronta? Tô! Em 3, 2, 1, vai! Opa! Olha só! Ah! Tá bom, Luna! Agora se prepara! 3, 2, 1... Rony! A máquina materializadora! Quebrou! Essa não! O Astro vai ficar furioso com a gente! Com a gente? Com você! A ideia foi sua de jogar futebol aqui dentro! Mas foi você que aceitou! Ai, Luna, e agora o que a gente faz? O Astro vai aparecer logo no telão! Não! A gente precisa dar um jeito de consertar a máquina materializadora! Ai, Rony, eu acho que é melhor a gente contar a verdade pro Astro! A gente errou! Jogamos futebol dentro da mansão Miau! E agora a gente tem que arcar com as consequências! Bom, você pode arcar com as consequências! Eu vou tentar resolver isso do meu jeito! Você tá comigo? Ai, Rony, fala sério! Então, tá comigo ou não tá? Tá bom! Bora! Força Gal! Gato Galático Eu sou o Gato Galático Gato Galático Eu sou o Gato Galático Luna, a nossa missão Miau de hoje é esconder a máquina materializadora pro Astro não descobrir que a gente quebrou ela! Ai, Rony, eu acho que é melhor a gente falar a verdade logo! Nem pensar! E eu tive um plano perfeito pra esconder ela! Qual? Gostei da ideia! Bora! Vai lá! Com muita calma, Luna, porque é muito pesada essa máquina! Eu não tô aguentando! Ok, agora você vai lá e pega todas as roupas sujas que você encontrar! Eu? Pega você! As roupas são suas? Não, Luna! Enquanto isso eu vou... distraindo o Astro que já vai aparecer no telão, entendeu? Ai, tá bom! Mas você vai ficar me devendo uma, hein? Uhum! Boa! Não esquece de pegar as meias com chulé! Nossa, Rony, quanta roupa suja e fedida! Ó, tudo pra você, tá? Ok! Agora é o seguinte, a gente faz uma super pilha com roupa suja e o Astro nunca vai descobrir que a máquina materializadora foi quebrada! Ai, Rony, você sabe que uma hora a verdade chega, né? Eu acho melhor a gente limpar nossa barra logo! Nem pensar! Vamos lá! Você pega a metade e eu pego a outra metade! Agora, cobre bem, vai! Cobre a máquina com bastante roupa! O Astro nunca vai descobrir! Fala sério, Rony! Faz quantos dias que você não lava a roupa? Eu acho que você não vai querer saber essa informação! Prontinho! O Astro nunca vai descobrir! Não vai descobrir o quê? Astro! Oi! Que surpresa! Do que vocês estão falando? Como assim o Astro não vai descobrir? É que o Rony, ele não lava as roupas sujas dele! É! Faz tempo que eu não lavo minhas roupas sujas! É isso! Nossa, que porco, hein, Rony! Eu já falei pra você colocar as roupas na lavanderia! É, mas... Eu esqueci! Sim, sabe como o Rony é, né? Sempre avoado e tal! Isso! E agora as roupas estão todas aqui! É no meio da mansão, miau! É, mas é melhor tirar as roupas daí logo! Eu quero ver a mansão miau limpa e cheirosa! Entenderam? Entendemos! Entendemos sim, Astro! Pode deixar que a gente vai tirar todas as roupas sujas daqui! Vai ficar limpinho? Uhum! Hum, vocês têm certeza que estão falando a verdade? Vocês não teriam nada para me contar? Contar? Não! Verdade? Por que você não vai relaxar um pouco, né? A gente dá um jeito aqui! É, é isso aí, Luna! Tem razão! É, é isso aí, Astro! Pode deixar com a gente, tá? A gente limpa tudo! Hum, tá legal! Até depois! Ufa! Essa foi por pouco! Tá vendo, Rony? Ia ser muito mais fácil se a gente contasse a verdade! Luna! Agora a gente precisa tirar todas as roupas daqui! E dar um jeito de esconder a máquina materializadora de novo! Eu já tenho um plano! Qual? O que acha? Eu tenho um plano melhor! Qual? Que tal a gente assumir que você quebrou a máquina materializadora? Luna, a gente não pode assumir isso! Até porque você estava jogando comigo! Então se tem alguém que era cúmplice, era você! Entendeu? Ai, droga! Ok, vamos com o meu plano! Vem, pega, vai, vamos lá! Você leva as roupas de volta que eu escondo a máquina materializadora! Tá bom, eu volto logo, hein? Ok! Agora eu só preciso pensar num esconderijo! Tive uma ideia! Caramba, ela é muito mais pesada quando eu estou segurando sozinho! Vai lá! Embaixo da cama é o esconderijo perfeito! O astro nunca vai descobrir que ela vai estar aqui! Vamos lá! Droga! Bom, já que eu quebrei a cama toda... Vem cá! Vem cá! Perfeito! O astro nunca vai descobrir! Cheguei, Rony! E olha, eu coloquei todas as suas roupas na lavanderia! Coisa que você, pelo jeito, nunca fez, né? Ai, engraçadinha! Luna, agora eu tenho um desafio pra você! Eu duvido que você encontre o meu esconderijo perfeito e infalível da máquina materializadora! É sério? Uhum! Como é que você encontrou? Não é óbvio! Mas isso não interessa! Pelo menos a gente vai conseguir esconder do astro, tá legal? Ai, de novo essa história, Rony! O que vocês estão tramando? Nada! A gente só tava aqui, né? É, sentado na cama, né? Isso, aham! Arrumando! Arrumando a cama? Sei! Vocês têm certeza que não estão escondendo nada de mim? E esconder algo de você? Não, astro! Por que você tá pensando isso? Porque vocês estão agindo muito estranho! Agindo estranho? Ah, sabe o que é, astro? É que a gente comeu um hambúrguer e tava estragado, né? Ah, tava com um cheiro muito ruim, né? E caiu no chão! Isso, exatamente! E a gente ficou mal, né? E acabamos agindo estranho por isso, astro! Só por isso! Vocês não querem me contar nada mesmo? Rony, eu acho melhor a gente contar a verdade! Não, não! A gente vai continuar com o meu plano, entendeu? Não se preocupa, astro! Qualquer coisa a gente avisa você, tá legal? Tá legal! Bom, até daqui a pouco! Essa foi por pouco de novo! Rony, eu não aguento mais! É muito feio ficar mentindo desse jeito! É, mas é melhor do que admitir que a gente jogou futebol dentro de casa! Você jogou futebol dentro de casa! Eu tenho um plano perfeito! Não, Rony, já deu de planos! A gente tem que assumir que jogou futebol dentro de casa, falar a verdade pro astro e arcar com as consequências! A gente pode só fazer o meu último plano? Qual é? Vai! E se nós consertarmos a máquina materializadora? Assim o astro nunca vai descobrir que isso aconteceu! É, mas desde quando você sabe consertar isso? Confia em mim! Eu sei tudo sobre a máquina, vem! Morre! Vamos lá! Ai, Rony, você tem certeza mesmo que sabe o que tá fazendo? Luna, relaxa! Basta martelar aqui... Apertar esse parafuso aqui... Clicar nesses botões aqui e... Ei! Rony! O que tá acontecendo? Rony! Máquina... Ei, pera! Rony! 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 Você só piorou as coisas! Agora a máquina explodiu de vez! Não, não! Basta a gente ligar ela aqui e eu tenho certeza que ela vai voltar a funcionar! Ahá! Era isso que vocês estavam escondendo de mim! Astro! A gente pode explicar! Rony, não tem mais explicação! Você vai falar a verdade agora! Tem razão, Luna! Astro! Nós erramos! A gente jogou futebol dentro da mansão Mial! E acabamos quebrando a máquina materializadora! E esse tempo todo... A gente tava tentando esconder de você que a gente fez isso! Eu só queria pedir desculpas! A culpa é minha, tá? Não é da Luna! É toda minha! Não, Rony! A culpa é nossa! Eu tô com você nessa! Rony! Luna! Eu estou muito orgulhoso de vocês! É sério? Orgulhoso? É! Porque precisa de muita coragem para falar a verdade! E por causa disso, eu tenho muito orgulho de vocês! Que legal! Olha só! É certo! É! Mas eu estou extremamente decepcionado que vocês quebraram uma regra de conduta! Nunca jogar futebol dentro de casa! Me desculpa, Astro! Desculpa, por favor! E agora, graças a vocês, eu vou ter que consertar a máquina materializadora e dar uma punição para vocês! Punição? Qual? Vocês estão proibidos de jogar futebol dentro da mansão Mial! Pra sempre! Entenderam? Tá bom! Nunca mais vai acontecer! Mas não é só isso! Vocês também vão perder uma medalha dos patrulheiros intergalácticos! Entenderam? O quê? Não! Perder uma medalha não! Não, por favor, Astro! Isso não! Tudo menos isso! A gente quer virar patrulheiros intergalácticos! Não me resta outra opção! Câmbio e desligo! É! Eu acho que a gente mereceu essa punição! Com certeza! Com certeza! Olha, parece que tudo deu certo! Consertamos a máquina materializadora e aprendemos uma regra muito importante! Nunca jogar futebol dentro de casa! É, e sempre falar a verdade quando a gente comete um erro! Exatamente! Mas agora, eu vou me divertir jogando futebol lá na rua! Até logo, Luna! Até, Rony! Cuidado aí! Rony! Ah, droga! Parece que jogar futebol fora de casa também pode acabar quebrando algo! Gato Galáctico em... Aprendendo a lavar as mãos! Ah, que divertido! Eu passei a tarde inteira brincando na terra! Foi muito legal! É, foi tão legal que acabou me dando uma fominha! O que será que tem pra comer? Fala, Astro! Tá aí? Fala, Rony! Eu estou em uma missão intergaláctica! O que você quer? Astro, será que você poderia materializar uma comida pra mim? Materializar uma comida? Por que você não pega na geladeira da cozinha da Mansão Mial? Ah, Astro! Astro, por favor! Eu estou morrendo de fome! Materializa algo novo! Algo diferente! Algo que eu nunca comi antes! Tá bom! Eu vou materializar pra você! Algo que você está precisando comer muito! Legal! Obrigado, Astro! Astro! Isso aqui é uma maçã! É uma maçã comum! É, e você precisa começar a comer fruta! Até porque, se você quer se tornar um patrulheiro intergaláctico como eu, você tem que estar bem saudável! Ah, e vê se lava as mãos! Tá uma sujeira danada! Câmbio desligo! Ah, tá bom! Eu vou comer a maçã que você pediu! Bom, agora vai! Oi, Rony! E aí, Luna, tudo bem? O que você está fazendo? Ué, estou comendo uma deliciosa maçã! Ah, peraí, peraí! Você não vai lavar as mãos antes, não? Lavar as mãos? Ah, não! Por quê? Ué, Rony, não é óbvio? Eu não sei do que você está falando, Luna! Você não sabe mesmo? Luna, eu sei de muitas, muitas coisas! Mas o que você está pensando agora, eu não sei, porque eu não sou vidente, entendeu? Rony, todo mundo sabe que tem que lavar as mãos antes de comer! Lavar as mãos antes de comer, mas... Mas não é antes de comer, Luna! É depois de brincar! Eu estava brincando agora, entendeu? Rony, para com isso! Você não está vendo quantos germes e bactérias tem na sua mão? Germes na minha mão? Ai, meu Deus, Rony! Não estou vendo! Ai, Rony! É claro que você não consegue ver, porque eles são muito, muito, muito pequenininhos! E esses germes, eles podem trazer doenças e te fazer muito, muito mal! Olha só, Rony, a sua mão está cheia de bactérias! Bom, mas se os germes estão na minha mão, significa que eles não estão na massa! Então... Não, 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 Rony, não come, por favor! Eu como se eu quiser! Para comigo, Luna, você tem que lavar as mãos! Volta aqui, seu corpito! Não, é sério! Para muito, para! Eu não quero germes em mim! Olha os germes! Lá vai os germes! Lá vai os germes! Para! Tira essa mão nojenta de perto de mim! Tá bom, Luna, fala sério! Você não entende que você vai passar mal? Eu só acredito vendo! Rony, você está bem? Bom, claro que eu estou muito bem, Luna! Você tem certeza? Eu estou ótimo! Não precisa se preocupar, eu já venho! Você está com dor de barriga, né? Dor de barriga? Não, não estou, não, não! Para com isso, eu te avisei! Agora todos aqueles germes e bactérias estão na sua barriga fazendo uma festa! Luna, e agora? O que eu faço? Já venho! Não, não, não! Ai, espero que ele melhore! Luna, bem que você tinha razão! Comer com as mãos sujas me deu uma super dor de barriga! Eu avisei, Rony! E agora, você vai fazer o certo? Mas qual é o certo? Ai, Rony, eu já te falei! O certo é a gente lavar as mãos antes de todas as refeições! Entendi! Tá bom, eu vou fazer isso! Eu vou lavar as mãos sempre antes de todas as refeições! É, e eu acho que você pode começar fazendo isso agora, né? Porque suas mãos continuam imundas! Mas, Luna, agora que eu percebi que... Eu não sei lavar as mãos, você pode me ensinar? É claro que eu te ensino! Tá pronto? Sim! Força, meu! Gato Galático Eu sou o Gato Galático Gato Galático Eu sou o Gato Galático Certo, Rony! Pra lavar as mãos, nós vamos precisar de água, sabonete e uma toalha! Tudo isso? É sério? Aham! Vem comigo, vai! Pronto, Rony! Agora já pode lavar as mãos! Como é que eu faço? É sério! Vai lá! O primeiro passo é enxaguar as mãos com a água! Vai! Pronto! Ok! Luna! Não tá saindo! É, porque agora o segundo passo é passar sabonete nas mãos! Ok! E lembre-se de fechar a torneira! Tá bom! Pronto! Minha mão tá cheia de sabonete! Ok! Agora você vai esfregar uma mão na outra por 20 segundos! 20 segundos? Uhum! Tá bom! Deu? Não! Faltam 10 segundos ainda! Ah, Luna, por que tem que ser tanto tempo? É que tem que matar todos os germes e as bactérias! E só ensabuando bem as mãos que você vai conseguir fazer isso! Legal! Ah, e pronto! Já passaram 20 segundos! E agora? Ok! Agora você vai enxaguar tudo isso! Ok! Legal! Caramba! Tá funcionando! Olha só! Tá saindo tudo! Mais! Aí! Rony, lembra que tem que esfregar bem entre os dedos e também embaixo da unha! Tá bom! Uhum! Que legal! Tá limpinha! A torneira, Rony! Ah! Legal, Luna, mas... A minha mão tá toda molhada! É claro! Agora o último passo é secar a mão! Com a toalha? Com a toalha! Uma toalha limpa de preferência! Ótimo, Rony! Agora suas mãos estão limpas e você já tá pronto pra comer! Uhum! Luna! E aí, Rony? Aprendeu tudo? Aprendi, sim! Aprendi que eu devo lavar as mãos sempre antes de todas as refeições, mas não apenas isso! Eu tenho que lavar as minhas mãos sempre! Porque lavar as mãos faz parte da higiene e é muito melhor estar com as mãozinhas lavadas! E olha, eu vou dizer uma coisa... Miaus sempre lavam as mãos! É isso aí, Rony! Eu fico muito feliz que você tenha aprendido! Uhum! E olha, agora você já pode comer a sua maçã! Legal! Ótimo! Eu tô morrendo de fome! Não vai me dar dor de barriga, né? Não, é claro que não! Agora você fez o certo que é lavar as mãos! Uhum! Uhum! Demais! Obrigado, Luna! Hum! 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 Oi, Rony! Oi, Luna! Oi, Astro! Olha, eu vi tudo o que vocês fizeram e tô muito orgulhoso que o Rony aprendeu uma lição hoje! É verdade, Astro! Agora o Rony nunca mais vai ficar com as mãos sujas! Uhum! Rony, estou orgulhoso de você! E você sabia que aprender a lavar as mãos é uma das missões mais importantes dos patrulheiros intergalácticos? É sério, Astro? Uau! Isso quer dizer que eu tô cada vez mais perto de me tornar um patrulheiro também? Hein? Exatamente! Isso quer dizer que vocês dois ganharam uma medalha dos patrulheiros intergalácticos! Uau! Legal! Mais uma! Que ótimo! Parabéns, Rony! Parabéns, Luna! Vocês estão cada vez mais próximos de serem patrulheiros também! Astro dando tchau! Ah, que legal! Luna, eu só tenho a agradecer a você por ter me ensinado essa lição tão importante! De nada, Rony! Você pode sempre contar comigo! E miaus estão sempre juntos! Sempre! Gato Galáctico, hein? Aprendendo que é errado pegar algo sem pedir! Oi, Rony! Oi, Luna! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Rony, eu vim mostrar uma coisa pra você! O que você veio mostrar pra mim, hein? O meu celular novo! Caramba! Que bonito! Ele é azul e combina com a sua blusa! Sim, ele é lindo, né? E olha só o mais incrível! Ele tem duas câmeras super boas e vários joguinhos girados! É, muito legal, Luna! Bom pra você! Mas eu não tenho celular! Eu confesso! Eu nem queria mesmo! Tenho certeza, Rony! Eu acho que você ia amar ter um celular! É, Luna! Mas sinceramente, eu prefiro o meu caderninho! Nele, eu posso desenhar o que eu quiser e também criar todos os meus jogos, tá legal? É, mas você não pode jogar joguinho nele! Bom, na verdade! Consigo jogar jogos sim! Ah, mas você não consegue tirar fotos, assistir vídeos, ouvir música, nada! É, bom, eu não consigo fazer isso com o caderno mesmo! Mas, Luna, eu não quero um celular, tá legal? Eu prefiro usar a minha imaginação pra me divertir! Que chato, Rony! Hoje em dia, todo mundo tem celular! Todo mundo tem celular mesmo? Todo mundo! Ah, tá bom, Luna, é o seguinte! Que tal você me emprestar seu celular, aí eu testo ele e vejo se eu quero um celular ou não pra mim? Hum, não sei se eu vou emprestar! Luna, se você me emprestar seu celular, eu faço um desenho seu agora no meu caderno! Sério? Aham! Tá bom, faz aí então! Aqui, vamos lá! Ficou pronto, quer ver? Quero! Aqui está! Rony? Eu amei! Ai, que lindo! Você é um ótimo desenhista mesmo! Obrigado! Ó, eu vou te dar meu celular, mas toma muito cuidado porque ele é muito novo! Não se preocupa, Luna! Só deixa eu ver aqui esses joguinhos e... Caramba! Que irado! Eu posso assistir todos os vídeos da Turma do Cunho aqui! Pode! Demais! E desnecessário também! Tem tudo! Claro, você pode fazer o que quiser! Ah, que da hora! Luna! Hã? Rony, eu já volto! Luna! Ei! Luna, espera! O seu celular! A Luna esqueceu o celular! Bom, é melhor deixar ele aqui! Eu vou esperar ela voltar! Mas vejam só! Parece que o Rony está com o celular da sua melhor amiga! Espere! Eu tive uma ideia! E se eu quiser o Rony roubar o celular da Luna? Claro! Aí, eles vão ficar de mal e discutir de montão! E então, quando eles estiverem distraídos, eu vou poder finalmente roubar um lápis mais mágico! Eles vão tremer com as minhas artimanhas! Olá, Rony! Gato Lunático! O que você está fazendo aqui? Vai embora da Vila Láctea! Calma lá, Rony! Calma lá! Eu vim em missão de paz! Missão de paz? Sei! Sempre que você aparece, os problemas começam a acontecer, Gato Lunático! Nossa! Como é que você pode pensar isso de mim, Rony? Eu que sou tão seu amigo! Eu não sei o que você quer aqui, mas boa coisa com certeza não é! Nossa, Rony! Esse celular aqui seu é muito bonito, hein? Você deve ser muito popular na escola! Ei! Me devolve esse celular aqui! Esse celular é da minha melhor amiga! É da Luna, tá legal? E deixa aqui porque ele não é seu! Nossa! Então esse celular não é seu? Não! Ah! Então, tá explicado! É por isso que você é o cara mais excluído da escola, não? Eu não sou o cara mais excluído da escola! Muita gente gosta de mim! As pessoas gostam dos meus desenhos! E gostam que eu sou criativo! E... E eu não tenho muitos amigos, mas eu prefiro assim, tá? Pois é, e você não gostaria de ter um pra você? Gostaria sim, mas esses celulares são muito caros! Eu não consigo comprar! Eu não tenho dinheiro! Agora, não precisa de dinheiro quando você pode pegar para você! Do que você tá falando, hein? Ora, se você quer ser um garoto aceito na escola, é melhor pegar esse celular só para você! E esse celular? Não! Esse celular é da Luna! Se eu pegasse o celular dela, isso seria roubar! Hum! Bom, parece que você não tem mesmo a coragem suficiente para ser o aluno mais popular da escola! Mas, eu não posso roubar a minha melhor amiga! Ela acabou de ganhar esse celular! É muito importante para ela! Ora, Rony, não se preocupe! Ela pode comprar outro! Ela tem família! Diferente de você! Mas, mesmo assim, é errado! Eu jamais vou roubar da minha melhor amiga, tá legal? Bom, é uma pena, porque você poderia jogar todos os jogos que você quisesse! Poderia assistir todos os vídeos que você quisesse! Ah, e o mundo inteiro de possibilidades desperdiçado! É uma pena, Rony! Tchau, tchau! Ei, gato lunático, espera! O que ele queria aqui, afinal? Não! Mas... O que aconteceria se eu pegasse? Eu poderia, de fato, jogar todos os jogos E assistir todos os vídeos que eu quero E a família da Luna pode comprar outro para ela Eu nunca vou ter essa oportunidade Agora ele é meu! Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Lápis prismágico Eu invoco você pra tudo criar Demais! Dá pra ouvir todas as músicas nesse celular E olha só! A melhor parte não é nem essa É que eu posso pegar qualquer foto de qualquer personagem que eu já criei E usar de referência Olha só! E assim! Ronaldo! Lindo! Esse celular vai me ajudar até mesmo A desenhar os personagens mais difíceis que eu já criei Rony! Voltei! Eu esqueci meu celular e... Cadê? Cadê meu celular? Rony! Rony! Você viu meu celular? Seu celular? Aham! Não, Luna! Não vi! Você não deixou no banco? Não, não tá lá! Eu já olhei em todos os lugares! Já olhou embaixo do banco também? Também! E atrás da cerca? Sim! Não tem jeito, Luna! Eu acho que o seu celular foi roubado! Roubado? É! E olha! Eu vi um homem muito suspeito passando aqui na Vila Láctea! Deve ter sido ele! É sério? Uhum! E você falou com ele? Não! Eu achei que ele não tinha feito nada demais! Mas eu acho que ele roubou o seu celular sim! Ai, essa não, Rony! A minha mãe vai ficar muito triste comigo! A sua mãe vai ficar triste com você? Sim, Rony! Ela nem acabou de pagar e eu já perdi ele! Mas... A sua família pode comprar outro celular pra você, não pode? É claro que não! Você sabe quanto custa um celular desse? Ah! É bem caro mesmo! Mas você não precisava desse celular, né? Ai, Rony! Você não entende! Foi a minha vovó que me deu! E sabe, ela tá muito doente! E ela economizou por vários meses pra poder realizar o meu sonho, que era ter esse celular! E agora, eu fui roubada e decepcionei ela! Rony, você é meu melhor amigo, né? Uhum! Então, por favor, me ajuda a encontrar esse celular! Tá bom, Luna! Depois de tudo que você falou, eu vou ajudar! Procura aqui, que eu procuro lá, tá legal? Boa sorte! Eu preciso devolver o celular pra Luna! O que eu fiz não foi certo! Roubar uma amiga! Que ideia foi essa? Nunca, nunca se deve roubar ninguém! Especialmente um amigo! Mas e agora? O que eu faço? Como é que eu posso devolver esse celular pra ela? Pera! É isso! E se eu esconder esse celular? Aqui nessas flores? Demais! Ai, agora eu chamo a Luna, falo que encontrei o celular e ainda por cima, vira um herói! Demais! Boa! Luna! Encontrei! Aqui está! Olha só! Rony, você encontrou! Você é meu herói! Rony, você é realmente meu melhor amigo! E eu confio muito em você! Obrigada, tá? A minha família vai ficar muito feliz comigo! E ainda bem que eu tenho você como amigo! Corajoso, honesto e que eu posso confiar! Até porque a confiança é a base da nossa amizade, né? Luna! Eu preciso confessar algo pra você! Pode falar! Luna, eu não encontrei o seu celular! Claro que você encontrou! Ele está aqui! É, mas não é isso que eu quero dizer! Eu sabia que ele estava ali! Você sabia e não me falou? É ainda pior do que isso! Luna, eu roubei o seu celular! Fui eu! Você roubou o meu celular? Sim! Eu queria ter o seu celular pra mim! Eu queria poder assistir vídeos! Eu queria poder ouvir música! Eu queria tudo! Então eu acabei fazendo o impensável! Eu roubei o seu celular! E eu sinto muito! Rony, eu não acredito que você fez isso comigo! Eu sei, Luna! Eu não sei onde estava a minha cabeça! O gato lunático veio aqui! E ele me convenceu de todas as maneiras que era certo fazer isso! Mas não é! Roubar nunca é certo! Principalmente da minha melhor amiga! Você não é meu melhor amigo! Melhores amigos não fazem isso! Você tem toda a razão! Eu honestamente não sei onde estava a minha cabeça! Nenhum melhor amigo faz isso mesmo! Se ao menos eu pudesse pedir perdão pra você, Luna! É sério! Eu tô muito arrependido! Eu não sei o que passou na minha cabeça! Me perdoa! Desculpa! Sério! Vai! Mas Rony, por que você fez isso? É que eu queria ser popular na escola! E pra isso eu preciso de um celular legal! Não, Rony! Primeiro, por que você quer ser popular? E segundo, que ter um celular ou não ter, não te torna melhor que ninguém! Você tem razão! Mas, eu achei que você podia comprar outro! Que esse não ia fazer falta! É claro que ia fazer falta! E mesmo se não fizesse, você não pode sair pegando o que não é seu! Roubar é errado! Você tem razão! Luna, eu só queria pedir desculpa pra você por tudo que aconteceu! Isso nunca mais vai acontecer! Eu prometo! Eu só queria uma outra chance de poder ser seu amigo! Rony, tá tudo bem! Eu te perdoo! E você pode ficar tranquilo, que sempre que você quiser o celular, eu vou te emprestar, porque eu sou sua amiga! Mesmo? Uhum! Legal! Obrigado, Luna! De coração! Eu sabia que eu não podia ouvir aquele gato lunático, né? Gato lunático? É! O que que tem? Bom, foi ele que me convenceu a roubar seu celular! É claro, Rony! Então a culpa é dele! Ah! Gato lunático! Ah! Eu teria feito vocês continuarem brigados, se não fosse essa tal força da amizade de vocês! Nós nunca vamos fazer as coisas erradas! Miaus sempre fazem a coisa certa! Isso é porque vocês não reconhecem o verdadeiro valor da oportunidade! É, mas a gente reconhece o verdadeiro valor da amizade e da honestidade! Isso, gato lunático, é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa oferecer! Exatamente! Não é certo roubar! Miaus nunca pegam nada dos outros, tá legal? Eu tô muito orgulhosa de você, Rony! Parabéns! Obrigado, Luna! Eu prometo, eu nunca mais vou roubar nada! Nunca mais vou pegar nada de ninguém! Eu confio em você! Ai, quanto melodrama! E agora, como é que vai ser? Hã? Luna, tá preparada pra dar uma lição nesse bobão? Tô sim, Rony! Força, Miau! Gato galático, eu sou um gato galático! Gato galático, eu sou um gato galático! Agora você vai aprender que não é certo roubar gato lunático! Ora, vocês podem se juntar, mas não podem me derrotar! Acaba com ele, Rony! É pra já! Lápis prismágico, eu invoco você! Agora vai! Lápis prismágico? Não! Lápis prismágico? Não! Não, 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 não! Lápis prismágico, não! Parece que os meus planos de roubar o lápis prismágico foi roubado! Lápis prismágico, cria o universo! Não! Não! Lápis prismágico, não! 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 Let's go! Rony! Miau de céu! Luna, eu aprendi uma lição muito valiosa com isso tudo! A confiança é a base da amizade! E quando eu peguei seu celular, eu traí a sua confiança! E eu me senti muito mal por isso! Você não precisava me perdoar, mas mesmo assim, você me perdoou! Isso é o que bons amigos fazem! Muito obrigado por ser essa melhor amiga! De nada, Rony! É claro que eu ia perdoar você! A confiança é a base da amizade! E não somos melhores amigos! E miaus estão sempre juntos! Gato Galáctico em... Aprendendo responsabilidade com lista de tarefas e plantas! Vai! Pega ele! Vai! Vai! Passa! Passa! Chuta! Chuta! Vai! 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 É isso aí! Eu não acredito! 7 a 0! Olha! Eu tô jogando muito hoje! Oi, Rony! Oi, Luna! O que você tá fazendo? Ah, eu só tava jogando um joguinho de futebol, tá legal? E olha, eu sou um grande artilheiro! 7 a 0! Eu sou bom demais no videogame! Ai, Rony, de novo jogando? Você não tem nenhuma responsabilidade, não? Responsabilidade? Bom, a minha responsabilidade é ganhar no jogo! E olha, vê se não enche, tá? Eu tô jogando só há 10 horas! Só por 10 horas? Rony, você precisa começar a ter mais responsabilidade! Desse jeito? Como que a gente vai casar? Como que a gente vai pagar aluguel, fazer compras e... Como que a gente vai ter filhos? Ei, 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 ei! Luna! Do que você tá falando? E olha, se você tem tanta responsabilidade assim, Por que você não me prova, hein? Eu provo, é bem fácil! Eu já volto! Luna, onde você vai? Bom? Bom, vai pra cama, minguante! Aqui! Tira daqui! Calma, 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 calma! Shhh, shhh, isso! Luna, o que é isso? E o que tá fazendo aqui na Mansão Miao? Rony, esse é o meu novo projeto de jardinagem! E essa aqui é a Jussara! A Jussara, é? Ok, Luna! Tudo bem, você tem uma planta carnívora! Grandes coisas! E agora, como você vai me provar que isso é ter responsabilidade, hein? Ué, cuidar de uma planta exige muita responsabilidade, tá bom? Ela precisa de luz, água e muito, muito carinho! Eu aposto que você não conseguiria cuidar dela! Hã, aposta, é? Aposto, Rony! Hum, quer saber? Não! Até porque eu não quero uma planta carnívora aqui na Mansão Miao, tá legal? Rony, acontece que eu já marquei um compromisso e você vai ter que cuidar dela pra mim hoje! Quem disse? Eu! Ai, Rony, vai lá! Por favor, cuida dela pra mim! Eu prometo que eu te dou uma recompensa no final! Re...recompensa? Uhum! Será que você poderia me dar um novo jogo de futebol? Ele tá cada vez mais dinâmico! Gráficos melhores! Som explosivo! Não, Rony, eu vou te dar uma semana de estudo extra, já que você tá indo mal na matéria, lembra? Estudo extra não é recompensa, Luna! Claro que é, Rony, eu vou fazer você tirar 10 na prova e assim você não vai repetir de ano! Tá bom, Luna, eu vou cuidar dessa planta carnívora! É Jussara, Rony, Jussara! Tá bom, tá Jussara, mas é melhor você voltar logo! Eu não vou aguentar muitas horas com ela, não! Tá bom! Olha como ela tá feliz, Rony! É, muito feliz sim! Olha, Rony, você vai ter que dar água, comida, sapinhos, moscas, mosquitos, lagartixa ela também gosta! E não esquece de colocar ela no sol, tá bom? Obrigada, Rony! Um beijo e até depois! Vou... Você vem sempre aqui? Nossa, parece que o poupão do Rony ficou de babá daquela planta chata da Luna! Acho que eu vou dar um jeito de deixar as coisas um pouquinho mais interessantes! Eles vão tremer com as minhas artimanhas! Olha o aviãozinho! Caramba, deixa de ser tão esfomeada! Eu nunca achei que seria tão difícil cuidar de uma planta carnívora! Tá bom, Jussara, desculpa! Olá, Rony! Gato Lunático, o que você tá fazendo aqui na mansão Miau? Vai embora antes que eu atire o pau no gato! Calma lá, Rony, calma lá! Eu só vim aqui pra te propor um desafio! Que propor desafio? Coisa nenhuma! É melhor você ir embora já! Porque sempre que o gato Lunático aparece, o problema acontece! Miau, tu lá! Bom, então me parece que você está com medo de perder este desafio, não é? Eu não tô com medo de perder coisa nenhuma, tá, gato Lunático? Acontece que eu tenho uma grande missão de responsabilidade! E eu não posso perder meu tempo com você, tá legal? Hum, mesmo que esse desafio seja jogar videogame? Sim, mesmo que esse desafio seja jogar videogame! Não interessa o desafio! Eu tenho uma grande responsabilidade que eu prometi a Luna! Olha só! Essa aqui é a Jussara! E eu tenho que cuidar dela, tá legal? Exige muita responsabilidade em cuidar de uma planta! Precisa de água, luz e muito, muito carinho! Ah, e ela também come sapos e lagartixos! Bom, ainda bem que não são gatos, não é? Guti, 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 guti! Bem mal educada essa sua planta carnívora! Jussara! Bom, é uma pena, porque eu queria muito um adversário para... O novo jogo de futebol! O novo jogo de futebol? Hum, já que você não quer, eu vou embora! Ei, espera! Espera! Sim, Rony! Esse é o jogo de futebol novo! Com os gráficos avançados! Super dinâmico! Som explosivo! Sim, é esse mesmo, Rony! É esse mesmo! Caramba! Eu queria muito jogar! Mas eu não posso, gato lunático! Eu prometi a Luna! Eu preciso cuidar da Jussara! E cuidar de plantas carnívoras envolve muita responsabilidade! Ah, fique tranquilo, Rony! A Jussara, ela não vai se importar nem um pouco, não é? Será mesmo? Ora, fique tranquilo, Rony! Será só um jogo! Uma partidinha não vai fazer mal, né? Isso mesmo! É o que eu estou falando! Desafio aceito! Vai! Passa! O que é agora? Espera! Para a grande área! Espera, Rony! Não! Gol! Bom demais! Nossa, Rony! Você é muito bom! Não acredito que você já ganhou 20 partidas! Não sei como eu deixei isso acontecer! É, gato lunático! Está cansado de perder? Vamos para a 21ª partida agora? Ah, é para já, Rony! Começou! Vai! Vai! Se prepara, cara! O que está acontecendo aqui? Luna! É, Rony! Eu acho que a minha hora já deu! É melhor eu ir embora! Foi muito legal jogar com você! Até mais! É isso, lunático! Espera! Eu tenho que vencer você pela 25ª vez! Rony! O que é isso? Luna! Eu só estava jogando videogame, tá? Não enche! Jogando videogame com gato lunático? É, sei lá! Ele trouxe um videogame novo que eu queria muito jogar, entende? Não enche! E cadê a minha Jussara, hein? Jussara? Rony! Eu não acredito nisso! Jussara? Rony, olha o que você fez! A minha Jussara! Mas, Luna, não fui eu que fiz isso! Você é o irresponsável, Rony! Irresponsável? Eu? Por quê? Eu aposto que você não deu água para ela, não levou ela para ver a luz do dia E também não deu carinho, né? Bom, eu... Eu acho que eu poderia ter feito isso um pouco melhor, né? E por sua culpa, a Jussara! A minha Jussara! Se foi! Desculpa, Luna! Isso é tudo minha culpa! O gato lunático me enganou! Ele trouxe um jogo novo! Me desafiou! Ele sabia que eu não ia ter a responsabilidade para cuidar da Jussara! Ai, me desculpa! Como é que eu fui cair nisso? Eu sou muito tonto! Você caiu feito um bobo, Rony! E mais uma vez o gato lunático se deu bem! Luna! Jussara! Eu vou mudar isso, tá? Vem dela aqui! Eu prometo que eu vou cuidar dela! Eu vou dar água, eu vou dar luz, eu vou dar comida e eu vou dar muito carinho! Você vai? Sim! Chegou o momento que eu preciso assumir todas as responsabilidades! E cuidar dessa planta vai ser um enorme aprendizado para mim! Eu prometo, eu vou cuidar dela! Eu confio em você, Rony! Vai dar tudo certo! Com certeza! Bom, já vou começar dando um pouco de alimento para ela! Olha o aviãozinho, Jussara! Abre a boquinha! Ah, bom, parece que o irresponsável do Rony não conseguiu cumprir essa promessa, não é, Luna? E aí, como é que vai ser? Você vai ficar do lado dele? O Rony já se arrependeu, tá? E de agora em diante, ele vai assumir todas as responsabilidades, né? Exatamente! Ah, responsabilidade é uma ova! O Rony não dá conta nem de cuidar de si mesmo! Mas nunca é tarde para aprender, tá legal? Luna, hoje eu aprendi uma lição! Aprendi que para realizar as coisas, eu preciso assumir responsabilidades! E a partir de agora, eu vou ser muito, muito responsável, tá legal? E olha, gato lunático, parece que eu e você temos um assunto inacabado! E eu preciso assumir a responsabilidade para acabar com ele agora! É isso! Que responsabilidade, o quê? Só se for responsabilidade de passar o lápis peso mágico para mim! Tá pensando no que eu tô pensando? É claro que eu tô, Rony! Vamos lá! Forçadinho! Gato galático, eu sou um gato galático! Gato galático, eu sou um gato galático! Se prepara, gato lunático! Agora você vai aprender a ter responsabilidade! Você já era seu gato fedido! Ei, espere! Calma o que vocês estão pensando, hein? Não, calma, por favor! Acaba com ele, Rony! Certo! Lápis prismágico, eu invoco você! Não, não, lápis prismágico, não, do favor! Não! Lápis prismágico! Cria o universo! Essa luz! Essa luz prismágica, não! 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 Bom dia, vai! Olha o aviãozinho! Rony, você conseguiu! Olha só, Jussara! Ela tá tão viva e cheia de brilho, forte! Olha, isso foi graças a você ter assumido suas responsabilidades! É verdade, Luna! E olha que foi um grande aprendizado começar com uma plantinha! E olha, esse foi apenas um pequeno passo de responsabilidade! E eu tenho certeza que no meu futuro me aguardam passos maiores! Grandes passos de responsabilidade! Pra fazer coisas ainda maiores! Mais legais! Foi tão legal começar com a pequena Jussara! Ai, Rony, eu tô muito orgulhosa de você! Eu também! E olha, eu e a Jussara viramos grandes amigos! Não é mesmo, Jussara? Vai levar um tempinho ainda, né? Gato Galáctico em... A magia da gratidão! Ah, e ficou pronto o meu novo desenho! Ah, ficou uma porcaria! Eu não sei desenhar! Ah! Se ao menos eu tivesse um material escolar decente! Mas não! É tudo antigo! E esses lápis de cor? Nem ponta mais tem! E os meus livros? Todos gastos e ruídos! E minhas canetas? Todas velhas e secas! Os meus bonecos são todos antigos! O meu caderno já tá no final! E os meus jogos nem funcionam! É tudo horrível! Tudo, tudo, tudo! Oi, Rony! Tudo bem? Não! Aqui em casa é tudo antigo, tudo velho, tudo ruim! E a minha vida é uma droga! Rony! Que coisa mais feia falar isso! É muito melhor a gente apreciar as coisas que temos do que concentrar nas que não temos! Como assim, Luna? A gratidão é quando somos agradecidos pelo que temos! Agradecidos pelo que temos? É, Rony! Olha só, vamos fazer uma lista por tudo que você é grato! Lista do que eu sou grato? Como é que a gente faz isso? Olha, você tem amigos, não tem? Tenho sim! Vários! Então, e você gosta deles, né? Gosto sim! Eu adoro os meus amigos! Com exceção da Duda, às vezes a gente se implica, sabe? É, prefiro que você não goste dela mesmo! Mas enfim, voltando para a gratidão! Então, isso quer dizer que você é grato pelos seus amigos! Essa já pode ser a primeira coisa da sua lista! Bom, você tem razão, Luna! Sim! Eu sou muito grato que eu tenho amigos! Eu demorei muito para fazer amigos, sabe? Eu sou muito distraído, criativo, às vezes vivo no mundo da lua! Não é fácil de fazer amigos bons como vocês! E você é uma excelente amiga! Eu agradeço você! Eu sou grato porque você é minha amiga! Ai, obrigada, Rony! Viu só como é fácil? A gente precisa exercer a gratidão todos os dias! Legal! E o que mais? Outra coisa é simples! É só você olhar ao seu redor! A gente mora numa casa incrível! É, tem razão! A mansão miau é incrível! E tem tanta coisa para fazer! Tem o astro! Tem coisas bem malucas! É realmente muito divertido e criativo morar aqui! Viu só? Então você é grato pela sua casa! Tem razão, Luna! Eu sou grato que a gente tem uma casa! Que a gente tem um lugar para dormir, quentinho! E mesmo quando está chovendo lá fora, estamos protegidos aqui dentro! E o que mais? Olha, a gente tem o que comer todos os dias! Isso já é um bom motivo para ser grato! É verdade! E o outro, muito importante, é que a gente tem saúde, Rony! Você tem razão, Luna! Existem pessoas que não têm muito o que comer! E que também não têm muita saúde! Nós que temos o que comer, temos saúde! A gente deveria exercitar a gratidão todos os dias! Caramba! Você mudou toda a minha percepção! Eu deveria agradecer! Agradecer por estar aqui! Agradecer pelo teto sob minha cabeça! Agradecer por tudo! Especialmente meus amigos! É isso aí, Rony! E quanto mais a gente exercer a gratidão, mais coisas boas acontecem na nossa vida! Isso é demais, Luna! Muito obrigado! De nada! Rony, eu já volto! Eu combinei de fazer um trabalho voluntário com a Duda hoje! Caramba! Que demais! Até depois! Até daqui a pouco, Luna! Tchau! Tchau! Ser grato é a melhor coisa do mundo! Tchau! Nossa! Que dia belo! Ótimo para roubar o lápis prismágico! Por que o Rony está tão feliz? Ele parece meio grato! Eu acho que eu posso me aproveitar disso! Eu vou acabar com essa gratidão toda dele! Ele vai tremer com as minhas artimanhas! Gato lunático! O que você está fazendo aqui? É melhor você ir embora senão... Calma, 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 Rony! Por que você está tão raivoso assim? Eu não estou raivoso, tá legal? Eu agradeço tudo o que eu tenho! Sabe, Rony, eu vim aqui justamente porque eu estou muito preocupado com você! Preocupado comigo? Eu não preciso da sua preocupação, tá legal? Ah, não, não, não! Mas eu vou me preocupar igual! Afinal de contas, Rony, olha só pra você! Olha pras suas coisas! Mas o que tem minhas coisas, gato lunático? Ora, por exemplo, olha esses seus livros! Olha só, tudo cheio de marcas! Me dá aqui meus livros, tá legal? Sim, eles são um pouco antigos, mas eu agradeço muito que eu os tenho, tá legal? Bom, eu fico admirado que você ainda goste desses seus livros velhos! E os seus jogos, Rony? Nenhum deles funciona direito? Grande coisa! Quando eles funcionavam, eu me diverti muito! Hum, se divertia muito! Não sei como! Contudo, jogos velhos! E o que falar desses seus lápis? Tudo sem ponta, lápis velhos que não servem pra nada! Dá isso aqui! Quando eles ainda funcionavam, eu fiz muitas artes e exercitei muito a minha criatividade! E o que falar desses seus bonecos velhos que não servem pra nada? Nossa, Rony, essa sua vidinha é bem medíocre, não? Não! A minha vida é muito legal! Eu tenho meus amigos, eu tenho saúde, eu tenho o que comer, um teto sob minha cabeça... Eu sou grato, tá legal? Muito grato! Nossa, eu tô vendo que gratidão toda essa! Tudo desarrumado e quebrado! Bom, talvez seja um pouco antigo e desarrumado mesmo! E o que você quis dizer com o teto sob sua cabeça, Rony? Essa casa nem é sua, é do astro! Bom, mas... Mas ele me deixa ficar aqui! Meu Deus, ele te deixa ficar aqui! Patético, não? E os seus amigos, Rony? Aonde estão os seus amigos? Será que estão debaixo da cama? Não estão, não? Bom, eu acho que meus amigos já devem estar chegando... Admita, Rony! Você não gosta de nada do que você tem! Você não gosta da casa onde você mora! Você não gosta dos brinquedos que você tem! E os seus amigos já te abandonaram faz muito tempo, não? Você talvez tenha razão, gato lunático! Sabe, Rony? Eu acho que você deveria ser ingrato! Combina mais com você! Ingrato? O que é isso? Ora, ingrato é o oposto de grato! É você falar para o mundo inteiro! O quão insatisfeito você tá! De ter tantas coisas ruins, entende? Você acha que isso vai me ajudar? Mas é claro, Rony! Nós precisamos colocar pra fora! Afinal de contas, agradecer não resolve de nada! Gato lunático! Será que você pode me ensinar a ser ingrato? É claro, Rony! Essa é a minha especialidade! Vem e vou te ensinar! E é assim que você vai ser uma pessoa ingrata, Rony! Você entendeu tudo? Entendi tudo! Ora, se você entendeu mesmo, então me repita! Eu não gosto de viver aqui! Eu não gosto dos meus brinquedos! Eu não gosto dos meus jogos! E nem dos meus materiais escolares! E eu também! Eu não gosto dos meus amigos! Bravo, Rony! Bravo! Parece que você entendeu tudo! O meu trabalho aqui está acabado! Vamos, eu volto para pegar o lápis frismágico! Gato lunático? Até ele me deixou! Eu estou sozinho mesmo! E eu não gosto de ficar sozinho! Oi, Rony! Voltei! Nossa, o voluntariado estava incrível! Hoje a gente ajudou mais de 100 pessoas! Foi tão realizador! Grande coisa, tá legal? É, o que aconteceu? Nada! Eu só abri meus olhos para a verdade, tá legal? Eu não gosto de nada disso aqui! Nada! Está tudo errado! Não tem como ser feliz! Luna! Eu não sou mais grato! Mas, Rony! O que aconteceu com a conversa que a gente teve mais cedo? Você parecia estar tão feliz, entendendo a gratidão, e agora você está tão irritado! Dá para parar com essa conversa de gratidão? Isso não funciona! Não adianta nada agradecer! É tudo uma porcaria mesmo! Você está enganado, Rony! É fundamental que a gente exerça gratidão para nos sentirmos mais felizes e realizados! Você de novo com esse papo de gratidão! Para você é fácil falar, né? Você tem suas coisas, você tem amigos, você tem tudo! As minhas coisas são todas ferradas, Eu não tenho nem casa, inclusive, eu não tenho nem amigos! Rony, do que você está falando? Eu sou sua amiga! Eu me preocupo com você! Todos os dias! E eu quero o seu bem! E eu sou muito grata por ter você ao meu lado! Você é? É claro que eu sou! Mas... Mas e por que ninguém veio me visitar hoje? E por que eu fiquei sozinho no sábado? Por que a gente não está cercado de amigos agora? É porque nem sempre a gente consegue ficar juntos! Mas mesmo assim, eu sempre penso em você! E a gente pode planejar para passar mais tempo juntos, se você quiser! Eu adoraria! Que momento perfeito para roubar o lábios crismágico, não? Mas o quê? Rony? Você não entendeu nada do que eu te ensinei, não é? Gato Lunático? O que você está fazendo aqui? Ah? O quê? Eu é que te pergunto, Rony! O que você está fazendo com ela? Bom, acho melhor você ir embora, Gato Lunático! A Luna é muito minha amiga, tá legal? Sua amiga? Você já esqueceu que ela te deixou a tarde inteira sozinha aqui nessa mansão miau? É porque eu estava fazendo um trabalho voluntário, tá bom? Hum, trabalho voluntário, é? Esse seu trabalho voluntário era ficar com o Rony? Não! Então vem cá! Não vai, não! Eu acho que eu já entendi o que está acontecendo aqui! Dá licença, Rony! Garota, eu sei que você é super apaixonadinha pelo Rony, mas eu já vou logo avisando! Olha só pra você! Essa blusa amarrotada e esse seu cabelo cheio de pontas duplas! Se enxerga, garota! Não interessa! Eu sou muito grata por quem eu sou! Você só diz isso porque não conhece a magia da ingratidão! Você está enganado, Gato Lunático! Enganado? É! Você é que não conhece a magia da gratidão! Ora, não sejam ridículos, Rony! Você mesmo confessou agora que você odiava toda a mansão miau! É, mas a Luna tem razão! Eu sou grato! Eu sou muito grato! Eu sou grato por quem eu sou! E também eu sou grato por tudo que eu tenho! Não interessa se as coisas são antigas! O que realmente importa é o valor que a gente dá para as coisas! E para mim, nada importa mais do que ter amigos, ter saúde, um teto sobre minha cabeça e, é claro, os meus amigos! Eu sou muito grato aos meus amigos! Ah, é, Rony! Então, se você não aprendeu com as minhas palavras, você vai aprender com as minhas garras! Luna, é agora! Força anel! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! O que vocês acham que vão fazer? Vocês não são páreos para mim! Lápis Prismágico, eu invoco você! Magia da gratidão? Magia da gratidão! O que você vai fazer com esse Lápis Prismágico, hein? Pare! Pare! Lápis Prismágico, cria a Universo! Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, você me paga! Legal! Funcionou! Luna, obrigado! Obrigada também, Rony! Eu sou muito grato! Isso foi incrível! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar para sempre! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar para sempre! O sonho é criar para sempre!